Olá, internal! Tá tudo bem com você? Espero que sim, hein? E que bom que você tá de volta aqui no canal, você no topo de tudo! Olha, eu fico big happy, eu fico muito feliz quando você está aqui junto comigo assistindo mais um conteúdo do nosso vídeo. É muito bom saber que você tá curtindo, tá gostando e tá compartilhando com seus amigos os nossos conteúdos. Olha, hoje eu estou aqui pra falar pra você sobre 5 dicas de presente de Natal, né? que você pode dar pras pessoas que você ama, pras pessoas que você tirou no amigo secreto. E aí, já tem ideia qual presente que você pode dar pro seu amigo, pra sua amiga ou aquela pessoa que você ama? Tá meio curto de grana, né? É, o país tá entrando em recessão. Mas não tem problema não, vou dar pra você aqui 5 dicas importantes de presente de Natal legal que você pode estar agradando essa pessoa que você tanto ama, que você tanto gosta. Mas antes de a gente ir pro conteúdo de hoje, eu quero pedir a você que se inscreva aqui em nosso canal deixa aquele like maroto e também, claro, ativa o sininho pra que você possa receber os demais conteúdos que vamos postando aqui em nosso canal. E mais, vai largando o compartilhamento aí nas suas redes sociais, pro seu amigo, por meio do WhatsApp vamos compartilhar coisas boas com as pessoas, porque de coisa ruim, o mundo já tá cheio. Portanto, vamos fazer a diferença. Vem comigo! Sabe qual é o grande problema? É que, às vezes, a gente se preocupa com o tamanho do presente e com o valor do presente. Na verdade, o que importa é o sentimento envolvido naquele presente. Uma bonequinha de pano que você faz com muito amor, com muito carinho, vai alegrar muito aquela criança. Um carrinho de madeira, um porta-retrato, enfim, depende muito mais do sentimento do que o valor em cifras do qual ele está inserido. Pegou? Quando o presente é pra criança, é mais tranquilo, né? A criança se impressiona com qualquer coisa, ainda mais quando ela se identifica com o presente. Quando o presente é pra adulto, a gente fica meio assim, né? Por quê? O adulto já tem um clivo de avaliação mais criterioso, né? Já, ah, mas isso aqui não é bem o que eu queria. A criança, não. A criança se agrada. Mas, como eu falei anteriormente, tudo depende da carga emocional que você põe naquele presente. Bem, sem mais delongas, vamos então para as 5 dicas de presente de Natal que você pode dar nesse final de ano. Dica número 1. Que tal você presentear aquela pessoa querida, aquele seu amigo, aquela sua amiga com um jogo de toalha? Pode ser um jogo de toalha com o time favorito estampado nas toalhas, pode ser com o cantor predileto ou a banda, ou enfim, com a cor preferida dessa pessoa. O importante é que quando aquela pessoa sair do banho, vai se lembrar de você. Oh, essa toalha foi o Márcio que me deu. Dica número 2. Caixa de bombom. Ninguém resiste a um bom chocolate, né? Você vai deixar o Natal do seu amigo, da sua amiga, ou da sua, ou do seu pretendente, ainda mais açucarado. Caixa de bombom é um presente saboroso que, além de não ser tão caro, vai adoçar a vida da pessoa que você presentear. Claro, e ainda vai te dar um bombonzinho de quebra, hein? Dica número 3. Capa para celular. Todo mundo hoje tem o seu smartphone e muitas vezes isso cai no chão, pluf, acabou. Então, compra uma capa personalizada, manda plotar, imprimir a foto da pessoa nessa capa, entrega para ela que eu tenho certeza que ela vai amar esse presente. E lembre-se, olha, o preço não é tão alto. Você pode pagar. Dica número 4. Agenda. Todo mundo precisa de uma agenda. É para notar o dia da festa do seu próprio aniversário, festa do filho no colégio, compromissos, enfim. A agenda vai acompanhar essa pessoa o ano inteiro. E mais, você pode escrever pequenos bilhetinhos nessa agenda com datas especiais, como o dia que você conheceu essa pessoa, o quanto que ela significa para você e, consequentemente, ela vai lembrar de você o ano inteiro. Dica número 5. Que tal você presentear aquela pessoa querida, aquela pessoa amada com um CD do cantor, da cantora ou da banda favorita dela? Ah, mas esse CD está um pouco fora de moda. Faz o seguinte, então. Vai lá, compra uma assinatura num serviço de música online e dá para ela curtir música o ano inteiro. Vou deixar aqui na descrição do vídeo um álbum bem sugestivo para essa época do Natal. Beleza? Espero que você tenha curtido aí, então, as 5 dicas de presente de Natal e que você possa, com base nessas dicas, criar a sua própria ideia de presente de Natal, que não seja muito caro, mas que seja muito valioso sentimentalmente falando. Tá legal? Não se esqueça de deixar aqui o seu feedback com as suas dicas, deixa o seu like aí no vídeo, se inscreva em nosso canal, compartilhe o conteúdo e ativa o sininho para você receber as demais notificações e continue conosco no nosso canal. Um abraço para você e Feliz Natal! Tchau, tchau! Tchau, tchau!